E então, gente, essa florzinha, ela é simples, ela serve pra fazer aplicações, e fica muito linda, e é muito fácil de fazer. Tô fazendo com duas perninhas de linha, mas se você quiser, você pode fazer também só com uma, não tem problema. Olha só, primeira parte da florzinha é a gente fazer uma correntinha. Vou deixar um pouquinho essa ponta de linha aqui, pra arrematar depois. Depois que você fizer o nozinho corrediço, você faz mais cinco correntinhas, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, e venho aqui no início do meu nozinho corrediço, enfio a agulha aqui, ó, bem no início. Tá vendo? Fiz um pontinho baixo e fechou o círculo. Agora, essa linhazinha aqui, que ficou, a gente vai escondendo, quando for fazendo a florzinha. Vejam bem, aqui eu vou fazer três correntinhas, pra começar a florzinha sempre, a pétala sempre tem que começar com três. Um, dois, três. Três correntinhas, agora eu vou chamar a linha três vezes, ó. Uma, duas, três. Chamei a linha três vezes, venho pra cá, prendendo essa linha que tá sobrando. Dentro do círculo, e vou saindo de dois em dois, ó. Saí dois. Saio dois de novo. Dois de novo. E por último, eu saio aqui, ó. Já fiz a primeira, primeiro pontinho da pétala. Agora, vamos pra o segundo pontinho da pétala. Segundo fiozinho da pétala. Como eu disse a vocês, são três fiozinhos. Eu vou lá, um, dois, três. Novamente, entro aqui, e ó, termino o pontinho. Tá vendo, gente? Depois que eu fiz, ó. Aqui eu fiz os três, as três correntinhas. Depois eu fiz esses três pontos triplos. E agora, eu vou terminar essa pétala. Essa pétala, do jeito que eu subi aqui com três correntinhas, eu vou descer ela também com três correntinhas. Olha, uma, duas, três. Desci com três correntinhas, venho aqui, de novo, dentro do círculo e fecho com ponto baixo. Vocês estão vendo, gente? A primeira pétala da florzinha, já terminei. Certo? Ela fica muito linda pra você fazer apliques. Vamos lá pra segunda pétala. Essa linha tá ficando presa já, olha só. Aí eu venho novamente. Como é que eu começo? Com três correntinhas. Uma, duas, três. Depois das três correntinhas, aí eu venho fazer o ponto triplo. Puxei três vezes a linha, venho pra dentro do círculo e tudo de novo. Um, dois, três. Aí eu termino. Saiu fora. Fiz a primeira. Novamente. Um, dois, três. Entro dentro do círculo e sai, olha. Uma, duas, três. Aí, arremato. Novamente. Um, dois, três. Arremato. Olha, você vai saindo de dois em dois. Sempre. Não pode esquecer que sempre vai saindo de dois em dois até chegar aqui no final. Essa foi a terceira pétala já. Vocês estão vendo novamente, ó. Três correntinhas pra subir. Três pontos altos triplo. Como é que a gente faz pra terminar? Do mesmo jeito da outra. Faz três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas e prende aqui embaixo. Prende com um ponto baixo. Tá vendo essa pontinha que já tá ficando escondida. A segunda pétalazinha já temos. Vamos continuar. É tudo na mesma sequência. Sempre que você fizer esse pontinho, esse ponto baixo pra prender a pétala, você vai recomeçar a outra pétala subindo com três pontinhos. Não tem diferença nenhuma. Ó, chama a linha três vezes sempre. Olha, uma, duas, três. Três vezes. Depois das três vezes, você vem pra cá. Você vai saindo de novo. Subindo. Até você chegar em cima. Chegou em cima, você chama de novo a linha três vezes. Vem pra dentro. Sempre vindo pra dentro do círculo. Olha. E subindo tudo de novo. Tem segredo, gente? Não tem segredo. É facílimo. Qualquer pessoa, mesmo iniciante no crochê, consegue fazer essa florzinha. E você pode aplicar em paninho de prato, em roupinha de criança. Aí fica ao seu dispor. Olha só. Três correntinhas pra finalizar a terceira pétala. Venho com ponto baixo e termino a terceira pétala. Quando você terminar, depois você vai ajeitando, né? Porque vem mais duas ainda. Olha, a gente tá na terceira. Ainda vem mais duas. Eu vou fazer as outras duas pra vocês e mostro já no final, tá certo? Então, gente. Olha, eu já fiz. Como as outras pétalazinhas. A corrente, os três pontinhos trípolos. E agora, pra terminar, vou fazer três correntinhas. Do mesmo jeito que eu comecei. Tá certo? E venho pra cá, ó. Pra esse finalzinho aqui. Tá vendo? Eu venho pra cá. Prender ele aqui. E vai ser o nosso último pontinho. Olha só. Tá vendo? Ele saiu aqui. Eu puxo aqui pra trás. E vou cortar essa linha e puxar ela aqui pra trás. Olha. Puxa bem direitinho pra trás. Ajeita aqui a pétalazinha com as outras. Antes de cortar, eu passo a agulha aqui. Por dentro. E puxo essa linha, ó. Puxo. Pra ela ficar bem presinha. Estão vendo, ó? Ficou bem presinha. Eu saio puxando ela aqui, ó. Rodeando ela. Tá vendo? Isso aí você faz quantas vezes você quiser. Pra você sentir que ela tá bem presinha. Pronto. Ela já tá bem presinha. Aí agora essa linhazinha aqui, você já pode, ó. Cortar. Ela já tá presa aqui embaixo. E olha só, gente. Que lindinha. Com cinco pétalas. Vocês podem fazer aplicações com ela. Tá vendo que ela fica muito bonitinha. Se for uma aplicação reta, sem volume, você pode colocar aqui do lado. Pode fazer folhinha. Depois eu vou ensinar como fazer uma folhinha pra vocês também. E ela fica muito bonitinha. Muito bonitinha. Aqui com pontinho, com agulha mesmo. Você pode aplicar em alguma coisa. Se quiser, coloca uma pérolazinha aqui no meio. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa, ó. Aquele joinha. Deixa o seu comentário. Se você gostou dessa florzinha. Se você achou fácil de fazer. Hasta luego. Obrig, gracias. E besitos desde Chile. E aí